Me caiu um pouco a ficha quando eu fui para o Mundial de Kart. Porque é uma coisa você disputar um título estadual, um título nacional. Você está no seu país, onde você fala a mesma língua, onde você praticamente conhece todo mundo desde a infância, tudo. E daí você chega a âmbito internacional, né? Contra um monte de outras caras que você nunca viu na sua vida. O Mundial de Kart eram, pelo menos na minha época, 110, 115 pilotos. Só 33 que iam para a final. Então daí você fala, opa, o negócio é grande aqui. Eu não sei por que eu tenho isso na minha cabeça. O Mundial de Kart me marcou muito. Não que eu passei a gostar mais de guiar. Não que eu me apaixonei mais pelo esporte. Alguma coisa virou, alguma chavinha virou. Dentro da minha limitação e dentro da limitação do esporte naquela época, eu sabia que eu estava no topo.